Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rest. Estou aqui com a galera mais louca do YouTube, fala Return. Fala pessoal, beleza? Fala Shadow. Fala galera. E bora lá galera, continuar as nossas aventuras. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, ajuda muito. E se não assistiu algum episódio, o link está na descrição do vídeo, o canal da galera também. E bora lá, bora lá. Chegamos na base do M&M. Deixa eu jogar isso aqui fora, drop. É, eu não peguei a bazuca, cara, minha bazuca quebrou, velho. Quem tem bazuca aí? Estou cheio de armas sem balas, velho. Ixi. Acabou também minha RPG. Baixado, baixado. O que foi, cara? O que foi? Eu vou entrar por onde, hein, cara? Quantos precisa? Quantos precisa para derrubar o mundo? Deixa a gente tentar analisar direito para não pegar o lugar errado. A faixa de 16. Obrigado que tem uma casinha nas costas aqui, ó, só na direita. Onde? Aqui, ó. Ah, entendi, entendi. Então fica de olho nela. Vamos quebrar atrás desse... Ah, galera, já subiu, cara. Os malucos aí, cara. Para analisar. O que a gente está fazendo com a cabeça, Manu? Tem gente construindo lá dentro. Tem gente construindo lá dentro. Tem alguém na torre. Eu estou vendo daqui. Ele está na torre. Está na torre? Estou perto aí. Estou construindo também. Mete bala. Mete bala. Mete bala. Mete bala. Mete bala. Estou. Estou atirando, cara. Boa, mete mais RPG, mete mais RPG. Cuidado só com a BR. Ó, em cima da outra, em cima da outra. Já caiu? As costas, olha as costas. Alguém chegando, alguém chegando. Que que você tá deixando chegando aqui? Vai no muro aqui, cara. Não, não deu volta, eu dei. Vai, pode voltar ainda. Pode voltar ainda. Tá. Boa. Embaixo, embaixo, embaixo. Onde eles estavam construindo? Onde eles estavam construindo ali? Tu tem RPG ainda? Cuidado. Cuidado aí, Ruter. A janela do meio, embaixo. Derrubei o da casinha ali. Derrubei o da casinha esquerda. Derrubei o da casinha esquerda, eu acho. Isso, isso, mete RPG ali. É ali mesmo. Nossa, eu tô com a vida abaixo. Tá na casa ainda, tá na casa ainda. Eu vi, eu vi, eu vi. Vai avançando pra casinha lá. E vou dar cobertura... Vou dando cobertura daqui com os dois. Os dois tiros, vai, vai, vai. Tô, tô, tô. Vamo, 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 vamo. Vem, vem, vem. Desgraçado. Tô chegando aqui, hein. Vai nele, vai nele, todo mundo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Chegaram nele já? Cheguei, cheguei. Tá na casa grana, aqui no pé da casa grana. É na casinha, né. Vai, entra que tá atirando em mim, vai. Mata ele, cara. Desagachado, hein, galera. Pera aí. Cuidado do C4. Cuidado do C4. Cuidado do C4. C4, segundo não, tá aberto aqui, aberto. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Devei um tiro feio, hein. Devei um tiro feio, hein. Devei um tiro feio, cara. Eles tão nessas janelas aqui, desse pestradinho aqui, ó. Cara, o negócio da NVIDIA não sai da minha tela, cara, pra ver. Que chata essa NVIDIA, velho. Quem era? Quem era o cara que morreu? Ah, eu te taquei C4 pro barco, Deus. Boa. Tô bem na casa do Deus aqui, cara. Tô bem na casa do Deus aqui, cara. Sobe, 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 sobe quem tá no meu corpo, sobe, sobe. Sobe, sobe. Só subir quem tá no meu corpo. Nossa, me mataram, velho. Ajuda eles, ajuda eles. Morreram? Pô, Retan, você não pode subir assim também, cara. Eu falei, você tava atrás de mim, velho. Ele falou assim, vamos subir, vamos subir. Você viu, senão vai todo mundo subir? Nossa, quem caiu aqui, cara. Ajuda, ajuda aqui no chão, ajuda aqui no chão. Ajuda aqui no chão. Tô. Onde é que veio esse tiro, cara? Veio de fora, viu. Calma, 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 calma! Que que é esses caras ai? SDM Como que tu faz um muro desses aí, cara? Mas esse aí não caiu aqui Pitano Pitano Oi Pode dar TP na gente É Tá, eu tô descendo aqui Dá TP aí, não sei se A sua roupa tá tudo aqui, velho Nossa, dá funk, cara Aí, ó, se alguém precisar de bala, eu tenho aqui Quem tá aí embaixo? Quem tá aí embaixo? Quem tá aí embaixo? Eu tô aqui em cima Acho que é nosso Pitano Oi TP, cara Mandou em quem? Em mim? É Não Mandou em mim não, cara Oi Specificate Que isso, que isso? Manda no Shadow Vai destruir, vai destruir tudo Não, 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 não Vambora, vambora, já era, cara Manda no... Manda no Shadow que meu nome... Tem muita gente com meu nome, Sam, Sam, Sam Family E aí não dá E o Ken Accept A gente veio pela pedra aqui Eu tô no topo da casa aqui Calma aí, calma aí A gente vai sair Nossa, o Return morreu aqui no telhado da casa dos caras, velho Não, você veio aqui Não, o que? Só a gente ia descer aqui, vem O Shadow, desce um pouquinho, desce um pouquinho Um pouco, um pouco pra baixo Tem como ele dar TP em você pra pegar as coisas dele Não, a gente, ele já deu TP aqui Ah, tá Lá em cima Morri lá embaixo, velho Mas é lá embaixo que eu vi o corte dele Não, sei lá Qual o nome deles? SDM, SDM? SDM, aqui, ó Ah, tá Isso aqui na neve Bora, bora Pera aí, eu achei um arco aqui Vamos esperar, vamos esperar o pessoal se juntar aqui Botar todo mundo aqui já O que que é isso? O cara tava levantando aqui Não, eu falei pra ele voltar, cara Nossa senhora Acompanha o que que eu tô falando no chat, cara Ops Cadê o Return? Tô arrumando as coisas aqui Ó, deu construção bloqueada Eles ativaram alguma coisa lá Vambora Cadê o resto dos moleque? Ó, deu, deu Bora, vambora, bora Uma pedra aqui Tô me ali O moleque tava levantando E morreu Eu tô, eu tô com 14 D4 Eterno, só tem pão Cara, o negócio da envia tá aqui Deixa arrumar isso Eterno Oi Oi Perdido, hein É, onde que é a neve, cara? Por aqui, né? Nossa, Deus Pra frente, pra frente Não, isso aqui foi trito também, real menos Muito mais, real menos É, eles descenderam um pouco, pelo menos E aqui, tava assim, cadeado, velho Portas todas abertas Tava mesmo Os caras com muralha ou não tem cadeado? Eita, travei E aí, agora eu vou ter que trancar o chat, hein, cara Nossa, ele é lá na frente, senhor Hum, nossa Não, o helicóptero tá lá, cara Eu tô vendo ele Dei voto, dei voto, dei voto, dei voto, galera Calma Parra dele Nossa Atira, malu Não Não Aí, foi do dia Olha, ele virou, ele virou, ele virou, ele virou Nossa, ferrou Falou pra vocês Corre, 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 corre Nossa, quem que tá tomando tiro de helicóptero ali do meu lado? Ah, tá pegando eu, velho Por quê? Ele tá atirando de mim agora Nossa, ele tá atirando na sexta e vem pra cima de mim Olha a chave da pedra aí, retorno Tá vindo pra gente Meu Deus Não, me matou, cara Que desgraça, velho Duas horas Quase três horas sem morrer, galera Ah, que raiva, cara Cadê ele, retorno? Pega as coisas e deixa no inventário, cara Ela não tem espaço Ah, mas não bota as coisas na mão É, eu também não tenho, não Cadê meu corpo, velho? Nossa, minha pedra, cara Que saudade que eu tava dela Olha, os caras estão atirando nele ainda, cara Cadê meu corpo, gente? Eu nem vi onde você morreu Tá lá pra baixo Eu subi aqui, eu te chego o Shadow Achei, achei, achei Ele tá indo embora? Não, olha lá, ele tá parado lá Deixa eu chegar pra debaixo dele lá Que ele vai sentir a pressão Mete RPG nele, ele tá parado Ele tá parado Mete RPG nele, o Ita Nossa, eu só passo o Tuscano Veio cheio de armas, cheio de coisas E o cara me acerta com o Rocket, cara Esse lixo de avião Boa aí, terno Tá escutado, tá escutado Que isso, tu tá errando, cara? Onde é que ele tá? Tem uma casa no alto da montanha Tem? Cara, ele tá todo de barco dele Boa, Rita Acertei Vou acertar agora Onde é que ele tá subindo? Onde é que ele tá subindo? Ah, caraca Alguém me matou lá embaixo Alguém me matou lá embaixo Lucas, tá lá embaixo de vocês Lá embaixo de vocês Lá embaixo de vocês, galera Mete bala nele Lá embaixo, cara Bem na frente de vocês aí Nas rochas Tá embaixo de vocês, galera 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 Vocês não vão deixar o cara levar tudo meio inventário Tá cheio de C4 Tá Pega o Ciclicopo Tô atirando em mim aqui Peraí Acho que é isso ali Cadê meu copo? Deixa eu ver Cara, eu achei um lugar com um bilhão de fogueira no chão Deve ser alguém aqui Ó Sam, ó sua cara aqui Você é louquiza? Tem o que? 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 Ó Sam, sua cara tá aqui Não é minha não, cara É minha não Nossa, velha Virou uma bagunça depois do Cirelli Todo mundo se separou Nossa Não dá pra colocar a cama aqui? Muda pra pro, Rita Muda pro Shadow Eu faço aqui o negócio Pronto, Shadow Se mata F1, kill, kill Onde que mora esse maluco do Rui, Lucas, hein? Não sei, cara Não sei Não sei Da onde eles veiam? Da onde eles veiam? Ele veio sozinho, cara A gente tava atirando no helicóptero Distraídos e o cara veio aí e atirou na gente Será que nós não tô mudando tudo o amor não, cara? Nossa, eu não tô mudando errado o que? Quase aí depois do morro Tem uma casa lá em cima, cara Você tá aqui junto também, Sam? Aonde? A gente pode viver Eu morri, velho Vem, cara O nome da cama é vilã, cara Tá, 180 segundos pra renascer aí Quantos? 180 3 minutos Velho, eu tava com pele aqui, velho Como que tu falou que não tinha? Vou fazer uma cama pra você aqui Tô bem exposto, cara Tô bem exposto aqui Igual noob Tem que TP aí, Retainer Deu tempo no TP Tá Só esperar o Shadow chegar aqui Que a Alain já sobe lá Tranquilo, tranquilo Tô inchando Tem uma boletinha Que? Ossan Lá naquela base onde o Snow caiu Tinha um carinha lá Mas eu acertei dois tiros nele e ele correu Não sei se era um de vocês Mas tava atirando de sniper na casinha lá Pequeno Não, era nós não, cara Tava eu e o Villa lá Não era a gente não Deve ser esse maluco que atirou na gente Provavelmente Provavelmente Shadow Eu tô com uma AK aqui Acho que é sua É, deve ser DNA Tu achou só uma AK ou Shadow? Ó, vou jogar aí no chão Beleza Posição do Shadow Olha a posição do Shadow Que isso Tira na bunda Tira na bunda do Shadow Vai que por lá Tira na bunda do Shadow Nossa Tem que ir lá Espadada na bunda do céu Vambora, vambora Ele corre de perto Pra não ver Ih, isso aqui não é uma AK não Não tem mira, velho Vambora Acho que eu sei fazer mira Calma aí Será que eu tenho Acho que eu tenho tudo pra fazer Tô com uma AK A AK do maluco lá Quem quer silenciador? Opa, eu achei Você Quem quer silenciador? Alguém quer silenciador, cara? Não tem mira aí não? Tenho Eu aceito uma mira Pra pôr nevante De boa Tá de boa Tá de boa Aqui a mira Será que tá muito barulho se atirar de 12? Eita, rolando morro abaixo Vem cá Nossa, minha viola Caraca O cara quer ficar bravo se tivesse perdido a viola Meio fácil Você fazer Essa aqui é Play drop do avião Nossa, tem uma casa lá no topo, cara Olha a tropa A tropa das placas É, melhor comer, cara Acredita que eu tava apertando o zero Achando que eu tava no ar Nossa, ele é um A maior distância que os caras tão Você pegou o C4, não é? Então Peguei Pegaram as minhas C4, falando nisso E eu peguei também Beleza Ah, só tô vendo o bonde pulando, morrendo O que é esperado aqui? Tá aberto ali, parece? Isso, pelado Tá bugado, cara A casa aqui, olha a casa aqui nas costas Atrás Olha aí Tá vendo ali? Eu nem cheguei aqui, cara Ele não chegou não? Eu sei o que é isso Ali, elas são ali nas costas Ali Olha lá, olha lá Olha lá embaixo Lá embaixo, galera Lá embaixo Tem uma casa aí Tem? Eu vi Eu vi Tem uma casa ali Nossa, o Return pegou minhas balas de bazuca também E tudo Dá minhas balas aí, vai Tem mais uma aqui pra direita também, velho Tem bastante casa Chega bem em cima, velho Eu desço correndo atrás Espera Foi isso aí, galera Foi só isso pra hoje Só isso nada Foi uma raid Foi um helicóptero Foi a gente morrendo Se você gostou Não esqueça De deixar seu like Apoiar o canal Os canais, na verdade O canal da galera Tá na descrição Se quiser ver a visão deles Como que eles mataram aquele maluco O Return Fala tchau, Return Fala Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Falou, galera Isso aí Falou, abraço E Seja feliz Tchau BODY ROCK Tchau Tchau